Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Visa Infinity, a Eterno do Bradesco versão 2024. Vale a pena ter o cartão? A Eterno do Bradesco? Pois é, nós vamos tratar desse assunto aqui hoje, fazer uma análise desse cartão já versão 2024 para vocês aqui pelo canal Cartões de Crédito Alta Renda. E é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Meus amigos, minhas amigas, para quem não me conhece, eu sou Leandro Vieira do canal Cartões de Crédito Alta Renda há sete anos e meio com vocês aqui pela plataforma do YouTube. Nós estamos também no altarrendablog.com.br, no Instagram e no TikTok com vocês. Pessoal, para quem não conhece o nosso clube, nós temos o Clube do Clubinho, que é o Clube do YouTube, onde você pode entrar como iniciante pleno, falar comigo diretamente por e-mail. O grupo Amo a Alta Renda, imersões de passagens, tem o e-mail direto comigo e recebe diariamente imersões de passagens mastigadinho para vocês no nosso grupo. Já no grupo Black Card Luxo, nós temos o grupo do WhatsApp, o grupo Diamante, o grupo de imersão e você pode falar comigo diretamente pelo WhatsApp, tirar dúvidas, esclarecer alguns assuntos diretamente comigo. Caso você queira entrar no grupo, é só clicar no Seja Membro do canal pelo YouTube e também mandar um contato para nós através do 16981019581, falar com o Edinho, que é meu irmão, que vai adicioná-lo nos nossos grupos aqui do canal. Sobre o Visa Infinity Eterno, será que vale a pena ter esse cartão? Pois é, o Bradesco domina esse cartão aí, ele é um cartão de exclusividade, um cartão exclusivo, um cartão de luxo do Bradesco para com os seus clientes de altíssima renda. E o limite mínimo implantado no cartão é de R$150 mil. Os pontos desse cartão nunca expiram e são transferidos para a Alivelo, onde você pode tirar da Alivelo e mandar para várias empresas parceiras da Alivelo, como de hotéis também, como Auacor, IHG, você pode transferir também para as companhias aéreas Latam, Azul, Smiles, para Copa Airlines, você pode transferir para a TAP e muito mais, lá no programa da Alivelo. A anuidade desse cartão aumentou, agora é R$1.848 em 12 parcelas. E não existe programa de isenção de anuidade, por enquanto, deste cartão, tampouco por investimento. Você pode contratar até 5 cartões adicionais para o Visa Infinity Eterno, sem anuidade nenhuma, e com todos os benefícios que eu vou falar para vocês. Além da pontuação de 4 pontos por dólar gasto, que os pontos nunca expiram, que vão para a Alivelo, os adicionais que usam o cartão também ganham essa pontuação que vai para o titular. Então os adicionais contribuem para que você ganhe essa quantidade de pontos. Além disso, o cartão te dá acesso ilimitado, pega a visão aí, que é muitas salas. Acesso ilimitado às salas VIPs do Lounge Key, para o titular, os 5 adicionais e 12 convidados por ano. É exatamente isso que você ouviu. Ilimitados para o titular, os 5 cartões adicionais e 12 convidados junto às salas do Lounge Key. O cartão também tem acesso ao Visa Airport Company, o Dragon Pass, titular, os 5 adicionais e 12 convidados de graça, junto à sala VIP do Dragon Pass. Além disso, o cartão te dá acesso às salas VIPs ilimitadas do Bradesco Lounge, tanto você como um acompanhante de graça usando os Lounge do Bradesco. Também com as salas parceiras do Bradesco, a Ambar Lounge e VIP Club, com acessos ilimitados e também com convidados. Já o cartão usando fora do Brasil, ele tem o IOF neste ano de 2004, 4,38 e o spread de 5,30 podendo chegar até 6, dependendo da ocasião. Bem, como não existe o segmento aí para isenção de unidade, não tem um programa de isenção por gastos ou por investimento, então o cartão tem essa unidade cheia de 1.848 em 12 parcelas e aí você teria que arcar com esse custo. O cartão tem todos os benefícios do Visa Infinity, esses aqui, veja. Visa Airport Companion, Visa Infinity Lounge, Visa Infinity Fast Pass, Visa Concierge, Seguro de Emergência Médica Internacional, Visa Médico Online, Visa Luxe Hotel Collection, Cobertura de Atraso de Bagagem, Cobertura de Perda ou Roubo de Bagagem, Seguro para Veículos e Locadora, Cobertura de Atraso de Embarque, Cobertura de Cancelamento de Viagem, Cobertura de Perda de Conexão Aérea, Substituição Emergencial do Cartão, Service de Saques Emergenciais, Dutch Free, Proteção de Compra, Garantia Estendida Original, Vai de Visa, Amazon, Visa Click to Pay. Estes são alguns dos benefícios que tem no Visa Infinity do Aeterno também. Além do Concierge, exclusivo para o cartão junto ao Bradesco Visa Infinity Aeterno. O cartão é feito de metal e tem esse design bonitão aqui, muito top, que dá o status de luxo ao cartão, o Contactless, o seu nome, símbolo é eterno, Bradesco, Visa. Realmente o cartão ficou lindíssimo. E por ser um cartão ilimitado em salas VIPs com pontuação boa de 4 pontos, que vai para a Livelo e você faz o que você quiser com os pontos na Livelo, dá ao cartão realmente o status de um dos maiores cartões de crédito do Brasil. Ele aparece no nosso ranking entre os 5 maiores cartões do país. Então o Bradesco Eterno está classificado entre os 5 maiores cartões de crédito do Brasil. Então nós estamos falando de um cartão que é supremo no mercado brasileiro. Vale a pena esse cartão? Se ele aparece entre os 5 maiores do Brasil, logicamente que o cartão vale super a pena. Mas Leandro, essa renda de R$ 75 mil e o limite de R$ 150 mil não é muito alto? Então, o Bradesco quis atingir um público específico para o cartão. Se o Bradesco quisesse colocar R$ 20 mil de renda e entregar o cartão como eles fizeram com a América Express, ele faria. Só que o Bradesco quer um público específico, ele quer um público que tem realmente essa renda, que tem realmente condições de usar o limite e pagar. Então, provavelmente, se existe perda nesse cartão, deve ser mínima. Porque para liberar um cartão desse, ele é escolhido a D do cliente. O cliente manifesta o desejo para o seu gerente, o gerente vai atrás, corre atrás para o cliente, mas é muito difícil de você conseguir esse cartão se não tiver a renda de R$ 75 mil e o limite pré-aprovado de R$ 150 mil. No resumo total, o cartão de crédito do Bradesco Visa Eterno é um dos maiores cartões do Brasil. Vale super a pena. O custo-benefício se paga desde que você use os benefícios que o cartão lhe oferece. Se você usa as salas do Bradesco Lounge, as salas do Lounge Key, do Dragon Pass, a Ambar Lounge, VIP Club, se você usufrui dos benefícios que a bandeira te oferece, que eu acabei de explicar para você, se você usa os pontos adequadamente, de forma inteligente, para converter esses pontos em pontos dobrados ou até mesmo em passagens aéreas que dê para você a possibilidade de você ganhar com o cartão de crédito e não perder com o cartão de crédito. Então se você é um consumidor que gasta bastante no cartão, teoricamente essa anuidade você dilui aí com os seus ganhos que você terá com o cartão através de salas VIPs, viagens, pontos, hotéis e muito mais. Está aí para vocês a versão 2024 do Visa Infint é Eterno, aqui pelo canal Cartões de Crédito e Alta Renda. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços então. Sandro Mota, um grande abraço. Gustavo Marques, um grande abraço. Maria Tereza, um grande abraço. Juscelina Rodrigues, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Fique com Deus.